O que é que quer fazer? A Wesley disse que você tem uma lista de coisas para pegar. Uma varinha e outros itens? Sim. Sementes de dítano, algumas feitiçarias e receitas de poções. Perfeito. Quero ver o que vai fazer com uma varinha nova. Com uma lista menor, sobra muito tempo para dar uma olhada na aldeia. Só preciso visitar uma loja e pegar uma coisa para minha irmã. Nos encontramos na Praça Central quando você acabar. Ah, e divirta-se. Aqui é Hogsmeade. Uma pessoa interessada. Revelio. Um... Ah... Um... 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 Revele-o Com licença, senhor. Vem buscar as feitiçarias que a professora Weasley pediu. A Matilda falou de você. Suspeitei que apareceria em breve. Sou o proprietário. Thomas Brown. Suponho que já tenha tido aulas de conjuração. Receio que ainda não, senhor. Ah, mas terá logo, logo. É a verdadeira essência da magia. Criar alguma coisa do nada. É uma coisa bastante complexa, claro. Mas é aí que entram as minhas feitiçarias. Dedique-se a seus estudos. E logo você pode impressionar até a professora Weasley. É mesmo algo a se almejar, senhor Brown. Mal posso esperar por esse dia. E eu também. Feitiçarias são extremamente úteis para conjurar itens como móveis e peças de decoração personalizadas. Mas vou deixar essa parte para a professora Weasley. Agora, vamos pegar as feitiçarias que você precisa. Uma mesa de plantio e uma estação de poções, certo? Acho que sim, senhor. Bom, nada como poder cultivar seus próprios ingredientes e fazer o que quiser, quando quiser. Vamos ver. Se quiser, fique à vontade para olhar o resto do meu estoque. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O que é isso? O que é isso? Eu já estou indo. Ah, é você? Um momento, por favor. Olá, senhor. Eu estou procurando... Uma nova varinha? Sim. Já estava na hora? Sim, eu... Já era a hora? Bom, você acabou de chegar ao quinto ano, não é? O que estão dizendo? É claro que sim. Gerwald Olivaras, meu nome. É claro que... Você já ouviu falar dos Olivaras? Sei disso. Os melhores fabricantes de varinhas do mundo. É um prazer conhecer você. Garanto. Agora venha comigo. Vamos achar a varinha perfeita para você. Hum, não, não, não. Você não. Hum, ah, sim. Sim. Hum, núcleo poderoso. 26 centímetros. Hum, deve funcionar. Aqui. Experimente essa. Vamos, sacuda. Hum, estranho. Mais uma vez, vamos. Pode sacudir. Puxa vida. Essa não deu muito certo, não é? Vamos achar alguma, não se preocupe. Hum, não é essa, não. Hum, talvez. Sim. Uma madeira rara, 35 centímetros, fibra de coração de dragão. Já sei, vamos tentar essa aqui. Hum, não, minha nossa. Minha nossa. Parece que você vai ter que voltar para a estante. Isso está mais complicado do que eu poderia imaginar. Que intrigante. Cadê você? Quem sabe... Ah, aí está você. Sim. Acho que pode ser essa. Vamos. Pegue. Que intrigante. Que intrigante. Muito curioso. Que intrigante. Que intrigante. Muito curioso. Muito curioso. Muito curioso. Que intrigante. Muito curioso. Muito curioso. Muito curioso. Muito curioso. Uma varinha de fibra de coração de dragão é poderosa e aprende rápido. O que você achou? Extraordinário. Outra varinha. Outro início de um futuro brilhante e mágico. Então, o que sentiu? É bom. Diferente. Sentiu algum tipo de energia. É compatível? A conexão pareceu especialmente poderosa. A varinha certa aprenderá com você, assim como você aprenderá com ela. Não vejo a hora de testá-la. Imagino que sim. Uma varinha com um núcleo de fibra de coração de dragão produz uma magia fascinante. E o vínculo entre você e sua varinha tende a ficar cada vez mais forte. Não se espante com a capacidade de sua varinha de perceber suas intenções. Principalmente em momentos difíceis. Isso é incrível, senhor Olivaras. Agora é com você. Venha me visitar novamente se eu puder ajudar de alguma forma. Minha mãe dizia que eu era preguiçoso por não pegar os brinquedos. Revalho, não disse. Não se espante. Também se espante. Olha o vídeo do vídeo do vídeo 2 e o final do vídeo. Boas-vindas à Jardim do Poções. Com licença, senhor. Ah, por Merlin. Quando ouvi o sino, pensei que você fosse a senhorita Lauang. Não, que ela venha muito aqui. Mesmo assim, acho que também nunca te vi por aqui antes. Na verdade, é minha primeira vez em Hogsmeade. É mesmo? Bem, Percy Pippen ao seu dispor. E esta é a J. Pippen Poções. Uma poção para qualquer aflição. Você já deve ter visto na placa, mas meu avô sempre me fazia dizer a frase completa. Como posso ajudar hoje? A professora Weasley disse a prever pegar algumas receitas. Acabei de chegar em Hogwarts. Ela falou de você na coruja que me enviou. Já deixei tudo separado para você. Se for igual a mim, na sua idade, provavelmente vai querer levar um estoque de poções. Preparação de poção é uma arte fascinante, não acha? Sempre disse que elas fazem tudo o que uma varinha faz. As poções são tão versáteis assim mesmo? Não são tão espalhafatosas quanto feitiços, mas não se engane. Elas são muito poderosas. Podem curar, destruir, proteger. Logo, logo, você vai descobrir. Como é a sua primeira vez aqui, saiba que não vendo apenas receitas de poções. Também ofereço preparos de pronta entrega para todas as situações. E crio novas poções de vez em quando. Volte sempre para não perder as novidades. Mas agora, vamos pegar as suas receitas. Fique à vontade para olhar o resto do meu estoque. Ou volte depois, se estiver com pressa agora. Reveio! Reveio! Águio! Reveio! Ora, olá! Com licença, senhor. Vim buscar as sementes que a professora Weasley me pediu para pegar. Ah, sim, o dítano! Então, foi você que acabou de chegar no quinto ano. Pelas barbas de Merlin. Entrar em Hogwarts no quinto ano, sua vida deve estar de pernas para o ar. Nem um pouco. Estou enxergando tudo como uma grande aventura. Meus parabéns. Nem todo mundo tem maturidade para aceitar as coisas como elas são. A propósito, me chamo Timóteo Tisdale. E essa é minha loja, o Nabo Mágico. Eu deixo o carrinho aqui fora porque gosto de uma boa conversa. Como vou me manter bem informado se estiver enfurnado lá dentro? Acho que não. Também tenho muitas plantas além das sementes. Cultivo tudo pessoalmente. E minha especialidade são ingredientes para poções. Até o Pipi em compra de mim. Mas que tal pegar o seu pacote de sementes de dítano? Pode olhar à vontade. Aposto que há vários ingredientes que vão te interessar. Bom, isso é tudo. É melhor eu procurar o Sebastian. É melhor eu procurar o que você gosta de ir. Mais isso é tudo. Aqui eu procurar o seu pacote. Tá bom. É melhor eu procurar o seu pacote.